Fala galera, estamos aqui no The Isle novamente, dessa vez eu estou aqui de filhote de Parasaurolophus e estou no território dos Uta Raptores, exatamente, estou no território mais perigoso dessa ilha e acredite ou não, já estou vendo aqui um Uta Raptor, é claro né, obviamente, ele está bem lá ó, paradão, eu não sei se vocês vão enxergar direito, mas é porque está a 50km de distância da gente, o que é bom, eu estou aqui escondido no meio do mato enquanto isso, e também escutei aqui para cima um filhote de Galimimus, pelo menos parecia, eu acho que vou tentar me encontrar com ele, e de repente ele está até com uma galerinha de jovens herbívoros, ou até uma família gigante de Galimimus mesmo, o que é mais óbvio eu acho, tá bom galera, estou começando a ficar com medo agora, é exatamente meio dia aqui, e eu já estou escutando o Uta Raptors, obviamente, no território deles, claro que vai ter, e o Galimimus filhote parou de gritar, então, ou ele foi devorado, ou ele foi para longe Ó, já está ficando de dia de novo, ah, maravilha, achei até que ia chover aqui, ó a nuvem, completamente escuro o céu, tá, vamos correr para cá, ó, eu sei que tem o mini lago aqui, acho que é por aqui ó, ó, escutei, foi para cá, eu vou tentar me afastar desses Uta Raptors, Então, eu vou tomar água aqui, é provável até que eles estejam aqui, então vou ter que chegar cautelosamente, olha ó, tem o Alberto Osauro filhote, caraca, tem o Alberto aqui, não é nem o Uta, é o filhote mesmo de Alberto, Ih, rapaz, será que ele correu os Uta Raptors? É provável, eu não estou com sede, então eu posso passar reto aqui, não, na real, na real, vamos tomar uma água, ele está do outro lado, ele não vai enxergar a gente, Eu sei que eu estou arriscando, ih, rapaz, eu não vi que eu estava cansado, nossa, vamos deitar aqui, sinistro galera, tem medo é nada, céu aberto aqui, barulho de Uta, Alberto Osauro, e eu aqui ó, try hard, e ainda sou totalmente branco, né, então dá para me enxergar 300km, Mas ok, está tudo safe, já vou me levantar aqui, beleza, ô Alberto ali ó, não me viu, beleza, vou tomar uma água, olha ele ali ó, haha, ele nem me enxergou, ô, se levantou, ô, agora ele me viu, corre, 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 Vamos embora, vamos embora para cá, ó, ele não me viu ainda, então vamos acelerar, pior que ele não, pior que ele não me viu, cara, aqui é ninja galera, aqui é ninja, aqui é ninja, respeito para a Saurinha, haha, saí correndo aqui a toda velocidade ainda, vamos correr para esse lado, vou ver se ele não vai me seguir, né, claro, aqui ó, qualquer coisa eu dou um sopapo nele, ele vai ver, E olha só, tem um avinha aqui ó, e aí avinha, mandei uma amizadezinha silenciosa para ele, até porque a gente é pequeno, né, então não damos aquele grito, ô, o cara me cumprimentou aqui, e aí cara, aqui para ti ó, olha ali o Uta, eu falei, ainda bem que ele não me viu, isso, fica gritando aí ó, Vaceratops, atrai atenção do Taptor, depois ele te devora e reclama, Você parece burro, ok, ele veio de lá, beleza, então eu vou seguir por aqui ó, vamos por aqui, vambora, vambora, Já passou mó tempão aqui, bom, a gente está aqui com 0737, então recém crescemos, para falar a verdade, e acabei encontrando uma manada de Triceratops e Hadrossaurídeos, pelo que deu para ver, e tem até um ava aqui mandando amizade para mim, mandei amizade para ele, olha só ali ó, vamos chegar correndo aqui, claro que não deu para crescer nesse tempo, Mas tudo bem, a gente é assim que cresceu, faz pouco tempo, eu até cresci enquanto estava chegando aqui, encontrando eles, olha só, quanto Triceratops, ih, parece que vai ter alguma coisa aqui ó, Vamos chegar e ficar tipo de longe observando, eu vou girar aqui ó, e vamos, deixa eu ver, onde é que eu posso ir, não quero me intrometer né, nessa muvuca, então eu vou ficar escondidinho aqui ó, E tem um ali que estava fazendo flexão velho, agora pouco, olha o cara está nervoso ó, mandou ameaça já, olha o Drillzinho aqui, mandei amizade para o Drill, vou ficar só olhando aqui ó, enquanto isso os caras se ameaçando um do lado do outro, vai ter briga violenta, e o Drillzinho escondido, está que nem eu, traumatizado aqui ó, até enfiou a cabeça no concreto, Ih galera, começou a rolar a batalha aqui, do nada eles começaram a se espancar, olha isso, tem lá o Chante correndo atrás de um Trike, tem um Trike dando cabeçada em Trike, deram um pisão ali e derrubaram o Trike já, falando nisso, o Drillzinho saiu correndo daqui desesperado, Olha galera, caraca, conseguimos encontrar aqui, eita, nossa foi violento né, vocês viram? Olha lá, tem mais alguns Triceratops remanescentes, vamos passar aqui ó, eu acho que os Triceratops foram eliminados, coitados, ó, tem um Maia ali que também foi abatido, Eu tô aqui de boa, vamos correr pra cá, tranquilo, e rapaz, opa, tô vindo pra cima, eu não deveria ter vindo pra cá, corre, corre, eita, não, 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 calma, sou amigo, aí, beleza, quase que me confundiram, ó o Maia escondido aqui ó, e aí Maia? Beleza, parece que conseguiram derrotar, ó, olha aqui, ó o cara aqui, eita, nossa, beleza né, vamos passar correndo pra cá, aí tá livre galera, tá livre, e o cara vai tomar um pisão ali ó, tô vendo, ó, foi pra lá, o Chante foi atrás dele, e aí? É, eu acho que não vai rolar mais nada, ele vai tomar ali, e vai cair galera, vai acontecer isso, ele tá tentando lutar contra esse Chante aí, tentar colar nele, e o resto, todo mundo já, já parou, e olha ali, o Diablinho, caraca, opa, 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 ó o cara vindo pra cima, tu tá aqui menor, tu tá aqui de novo menor, aí, acabou, acabou a violência galera, acabou, nossa, o que que rolou aqui? Eu vou me embora, tirar um Zero Rex, tchau, valeu, valeu, vamos sair daqui, só correr a toda velocidade, vamos deixar eles ali, e vamos se afastar, né, dessa vez agora eu vou ir pra montanha dos Trikes, pelo menos é o meu objetivo inicial agora, e vamos ver se a gente encontra alguém menos violento, né, uma família menos violenta, porque aqui já teve uma batalha feroz. Acabei de chegar aqui na montanha dos Trikes, estou me alimentando aqui, enquanto isso, tá vendo um Tirado do Zero Rex tomar água, provavelmente, olha lá ele, ó, vamos chegar e tomar água, né, já parou de chover também, uma coisa muito boa. Olha o Rex escondido atrás da árvore, o cara acha que a gente nem tá vendo ele. Eu acho que eu vou nessa direção pra cá, ó, bom, a ideia, na verdade, era vir aqui na montanha dos Trikes, ver se tinha algum grupo de herbívoro, com exceção daquele que a gente viu, e... 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 e verificar se tinha carnívoro, né, se não a gente fosse embora, a gente viu o Tirado do Rex ali, que a propósito... Cadê o Rex, véi? Vamos correr pra cá, e vamos tentar chegar agora no pântano, vamos ver se tem alguma coisa ali, pelo menos. Aí qualquer coisa a gente fica ali ao redor, e aí já era, né? Galera, acabei de escutar um grunhido, nessa direção. Eu até desviei pra cá, porque eu tô contornando, né, vai que, sei lá, parecia ser de carnívoro. Então eu tô dando a volta aqui, ó, valeu, e vamos tentar contornar. E se bem que parou, né, foi tipo um grunidinho, assim, eu acho que era dois carnívoros, um conversando com o outro, de repente, e aí eles me enxergaram. Bom, se tivessem me enxergado, teriam corrido atrás de mim, né, mas... Beleza. Tá, vamos andando aqui. Ó! Não, acho que... Não, dessa vez eu acho que não foi. Foi mais pra frente aqui, ó. Tá, vamos indo, então. Acho que eu vou... Contornar. Nossa, véi! Não, não, não! Tirou o salto do Rex! Aí ele parou! Ó! Ué! Não! Rex, não! Eu morro... Aí, ele parou! Ó! Ó! Ó, velho! Ah, sério, Rex? Rex, na moral... Ha, 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 ha! Mandar amizade pra ele. Ah, cara, na moral mesmo... Pra que isso, cara? E... É aquele mesmo Rex que a gente tinha visto! Caraca, é o mesmo Rex! O cara fez toda uma andada que tá atrás de mim. Sério que o cara veio até aqui só pra me trollar, na moral. Ha, ha, ha! Vamos sair correndo, aproveitar essa deixa e vazar. Caraca, véi! Então era isso, grunhido! Tinha outro Rex ali, os caras estavam me cercando. Bom, não entendi porque o cara não me atacou. De repente ele teve piedade, né? Ele viu que a gente era um para elegante. Um para jovem. Como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. Agora eu já estou chegando próximo ao pântano. E já estou 0767. E é aqui que a gente vai se despedir. Infelizmente não conseguimos encontrar mais ninguém, acredito eu, que a grande maioria dos parasaurolófos, e assim como os outros herbívoros, estavam nessa migração, no caso. Então acabou que a gente está isolado aqui. Fomos poupados por um tirançoar o Rex. Visualizamos altas batalhas. E foi muito irado. E bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Valeu. Fiquem aí com essa bela vista. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho